Cortei o EVA no tamanho de 11x7, aplico a cola de silicone, agora colo o tecido, dobro todas as pontas, faço isso em duas partes de EVA, agora coloco a argola de chaveiro na lateral e colo o outro EVA. Faço o acabamento com a cola quente, prendendo o elástico dos dois lados, agora colo o post-it e está pronto, é só colocar o fone de ouvido, dobrar e passar o elástico. Se inscreva no canal.